Ei, sabe que você é muito gostosinho? Não sei, mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou e eu provei o seu corpo inteiro Quando chegou na festa eu vi Geraltava te olhando Mas teu olhar me filmou, eu senti Que estava me amando E na música lenta eu provei Para todos que sou o primeiro E ao som de Mariah rolou Love o tempo inteiro Fica, toda gostosinha e me excita Chove telefone da sua vida Mas eu já ganhei seu coração Tentação Fica, toda gostosinha e me excita Chove telefone da sua vida Mas eu já ganhei seu coração Malandragem é poder Fica despreocupado Se tem outro azarando Ou mandando recado Se ele está te cantando eu não sei Mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou e eu provei O seu corpo inteiro Quando chegou na festa eu vi Geraltava te olhando Mas teu olhar me filmou Eu senti que estava me amando E na música lenta eu provei Para todos que sou o primeiro E ao som de Mariah rolou Love o tempo inteiro Fica, toda gostosinha e me excita Chove telefone da sua vida Mas eu já ganhei seu coração Fica, toda gostosinha e me excita Chove telefone da sua vida Mas eu já ganhei seu coração Fica, toda gostosinha e me excita Chove telefone da sua vida Chove telefone da sua vida Mas eu já ganhei seu coração Fica, toda gostosinha e me excita Chove telefone da sua vida Fica, toda gostosinha e me excita Chove telefone da sua vida